Documentários podem ajudar a entender eleições? Como uma boa pesquisa nos ajuda a compreender o funcionamento da política? Como eleições podem ser manipuladas? Através dos filmes é possível entender com profundidade as histórias que foram cobertas pela mídia diária. Com o distanciamento de tempo é possível se fazer grandes investigações. Estamos em época de eleições e documentários podem nos ajudar a refletir sobre esse momento fundamental para a democracia. A manipulação e a crise da democracia. Hackers são uma resourção maravilhosa. Toda máquina de votação nesta sala está em uso na próxima eleição. Qual o papel das mídias sociais nas eleições hoje em dia? Talvez essa seja a pergunta mais recorrente do século e muitos documentários tentam abordar esse tema. The Great Hack, ou Nada é Privado, explora a atuação da empresa Cambridge Analytics em diversas eleições. Seja nas fake news espalhadas durante a votação do Brexit ou na maneira em que a empresa usou informação privada do Facebook para interferir nas eleições americanas de 2016, entre outras aventuras eleitorais. O filme faz uma detalhada trilha com o acesso ao personagem-chave nessa história para revelar como as eleições americanas de 2016 foram manipuladas apenas com o uso de dados. Britney Kaiser, uma vez uma jogadora clara dentro da Cambridge Analytica, se encarregando como um brilhante. Esse filme deixou ainda mais famoso um personagem que hoje em dia é uma figura fácil em muitos filmes que tratam de manipulação, mídias sociais e eleições. Trata-se de Steve Bannon. Para entender como funciona a manipulação do século XXI, precisamos entender bem este homem. E foi isso que Ero Morris, um dos mais importantes documentaristas do nosso tempo, fez em seu último filme. Em América Dharma, Steve Bannon fica frente a frente com o diretor, no consagrado estilo Morris. Muitas câmeras e um papo reto para desvendar os segredos da mente higienosa de Bannon. E o resultado é puro cinema. Ero Morris, que costuma ficar atrás da câmera, muda sua perspectiva e se insere no filme. Em Influence, os diretores Diana Neely e Richard Poplaco mostram a história da agência de publicidade e relações públicas Bell Pottinger, do infame Tim Bell, e revela como ele operou nas eleições de Margaret Thatcher nos anos 80 e a partir daí causou estragos no mundo todo. A história de Tim Bell é realmente a história de influência nos últimos 50 anos. Do Chile de Pinochet até a desestabilização política da África do Sul, O filme, contado nas próprias palavras de Tim Bell, revela estratégias surreais para manipular a opinião pública. Na mesma onda manipuladora, dessa vez nos Estados Unidos, a figura considerada um antecessor de Steve Bannon é Roger Stone. No filme Get Me, Roger Stone, o estrategista cínico e fanfarrão afirma inclusive ter sido o primeiro a ter a ideia de levar Trump para a Casa Branca ainda nos anos 80. Get Me, Roger Stone, revela o quanto esses estrategistas são grandes narcisistas e não hesitam em passar por nenhum embaraço para falar de suas práticas perversas. Essa história também mostra que manipular eleições e interferir na democracia não é uma peculiaridade dos tempos atuais, e já acontecem há muito tempo. Após o regime militar, 22 candidatos queriam assumir a presidência da República. Teve cara do antigo regime, figurões de hoje em dia como Paulo Maluf e Ronaldo Cair. No Brasil, também temos documentários que investigam bastidores de eleições com algum distanciamento de tempo. Em direções bastante opostas, inclusive. A série O Teatro das Tesouras, da produtora de vídeos para o YouTube Brasil Paralelo, tenta reescrever a história do Brasil contando sua própria versão das últimas sete eleições no país. Essa série usa imagens de arquivo e uma locução que emula um tom oficial. Lembra até os cinejornais da época da ditadura militar. A legenda reunia integrantes da esquerda armada, sindicalistas, artistas, intelectuais da USP e até figuras religiosas. O Teatro das Tesouras manipula e reedita arquivos de TVs e impressos para moldar a história a seu gosto, sutilmente deixando sua opinião com cara de história. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Na direção oposta, Democracia em Vertigem é contado de maneira confessional na visão da cineasta Petra Costa e mostra a versão da diretora de como, nas últimas eleições, chegamos à ascensão da extrema-direita no Brasil. O filme mistura diversos tipos de representação cinematográfica, sempre embalado pela voz de Petra na condução do espectador. O documentário também molda e manipula arquivos históricos para sustentar a visão da diretora. As visões de Democracia em Vertigem e da série O Teatro das Tesouras se opõem totalmente, o que mais uma vez nos mostra que é importante ter distanciamento para entender o que representa a opinião de quem conta cada história. Se em Democracia em Vertigem a voz de Petra nos lembra o tempo todo que é ela quem está nos contando, na série do Brasil Paralelo, a estratégia é tentar fazer o espectador pensar de que uma voz oficial está contando aquela história do Brasil. Collor dizia que era hora de uma limpeza na política nacional. Os ataques pessoais começaram. No primeiro episódio, entendemos como olhar bem de perto pode nos dar uma perspectiva para entender como funcionam as eleições. Já nesse conjunto de filmes descobrimos que muitas vezes é importante olhar com distanciamento para capturar as artimanhas da manipulação de narrativas. No próximo episódio, veremos como documentários podem servir de experimento para enxergarmos o exercício da democracia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho